Ponte Salvador-Itaparica, equipamentos para a sondagem chegam à Bahia. Mais um passo concreto para que este projeto tão importante avance. A afirmação foi feita pelo governador Jerônimo Rodrigues após a chegada à Bahia de Carretas transportando seis contêineres com equipamentos e materiais que serão usados na sondagem da Ponte Salvador-Itaparica. O comboio chegou na tarde de sábado, 9, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, RMS. Os contêineres foram embarcados em um navio que saiu da China com destino ao Rio de Janeiro numa viagem que durou 30 dias. De lá, seguiram em carretas por mais quatro dias até Simões Filho onde estão armazenados em um galpão. Dentro dos contêineres estão diversos tipos de equipamentos que serão usados na sondagem a ser realizada em águas rasas e profundas na Bahia de Todos os Santos. Foram trazidas, por exemplo, três perfuratrizes especiais que possuem um sistema de compensação de ondas, tecnologia chinesa fundamental para executar o serviço no mar durante o inverno, período em que podem ocorrer condições climatológicas adversas.